Olá, bem-vindos ao nosso canal ADM Pharma. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um medicamento muito utilizado para tratar hipertensão e insuficiência cardíaca, a losartana. Mas antes de começarmos, gostaríamos de convidar todos vocês a comentarem abaixo de qual cidade estão assistindo. Adoramos saber de onde vocês são. A losartana é um medicamento pertencente à classe dos antagonistas dos receptores da angiotensina segunda, ou seja, ela age bloqueando a ação de uma substância chamada angiotensina segunda, que normalmente causa constrição dos vasos sanguíneos. Ao bloquear essa substância, a losartana ajuda a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação do sangue, consequentemente, reduzindo a pressão arterial. Além de ser eficaz no controle da hipertensão, a losartana também é utilizada no tratamento da insuficiência cardíaca, uma condição em que o coração não consegue bombear sangue de maneira eficiente para atender as necessidades do corpo. O medicamento ajuda a melhorar a função cardíaca e a reduzir os sintomas dessa condição, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Outro benefício importante da losartana é a proteção dos rins, especialmente em pacientes com diabetes tipo 2. Ela pode retardar a progressão da nefropatia diabética, uma complicação comum e séria do diabetes que afeta os rins. A losartana é geralmente bem tolerada, mas como qualquer medicamento, pode causar efeitos colaterais. Os mais comuns incluem tontura, fadiga, e aumento dos níveis de potássio no sangue. É importante lembrar que, se você estiver tomando losartana, deve seguir as orientações do seu médico e não interromper o tratamento sem consultá-lo. Este medicamento é normalmente administrado em doses que variam de 25 a 100 mg por dia, dependendo da condição a ser tratada e da resposta do paciente ao tratamento. A dose inicial comum para hipertensão é de 50 mg uma vez ao dia, podendo ser ajustada conforme necessário. Para garantir a eficácia e a segurança do tratamento com losartana, é fundamental manter consultas regulares com seu médico e realizar os exames necessários para monitorar sua pressão arterial e a função renal. Lembrando que este vídeo tem caráter informativo e não substitui a orientação médica. Se você tem dúvidas ou preocupações sobre o uso de losartana, consulte seu médico ou farmacêutico. Vou deixar abaixo na descrição o site de drogarias online, bule outros links importantes para ajudar no bem-estar e saúde. Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre o medicamento losartana e seus benefícios. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal ADM Pharma para mais conteúdo sobre saúde, medicamentos e remédios naturais. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo!